TV Educativa de Marília para o Mundo Hoje estamos aqui 16 de outubro, segunda-feira na sessão da Câmara E a gente está aqui com a dona Cida, que é moradora também lá no CDHU E quer fazer um convite para os moradores, né dona Cida? Porque esses dias está tendo as votações, hoje teve mais um requerimento E é importante a participação da população, cobrando, como a Madalena falou, né? Às vezes passam os requerimentos aí que parece que não tem nada a ver Dá a impressão que a cidade está tudo lindo, tudo maravilhoso, não está precisando de nada Sendo que nós temos a realidade do CDHU Então eu gostaria que a senhora convidasse os moradores Porque na próxima segunda-feira vai ter uma outra sessão Para um outro requerimento, cobrando a promessa dos 15 milhões Para começar as atividades, reforma ou não, lá do CDHU Boa tarde, Ancila Boa tarde Olha, eu peço, né? Igual como eu vim, então que as pessoas venham também Né? Porque é do interesse da gente, né? Então, vindo mais gente, quer dizer Aí fica melhor, né? Eu acho que, assim, tirar umas horinhas, eu acho que, né? Todo mundo precisa, né? E a casa das pessoas que estão em risco, né? Sim, e a casa das pessoas que estão em risco, né? Então, venha, né? Venha participar Então tá bom, obrigado, Dona Cida TV Educativa Professor Emerson, repórter educativo E a casa das pessoas que estão em risco, né? E a casa das pessoas que estão em risco, né? E a casa das pessoas que estão em risco, né? E a casa das pessoas que estão em risco, né? E a casa das pessoas que estão em risco, né? E a casa das pessoas que estão em risco, né? Obrigado.